Olá, meus amigos, vamos agora ler o enunciado da súmula 41, súmula vinculante 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. A gente vai ser muito breve nessa súmula, por quê? Porque na súmula 19, súmula vinculante 19, a gente já discutiu esse assunto. E por que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa? Porque você não consegue dividir ele para cada pessoa, porque ele é um serviço útil-universo, ou seja, ele decorre da prestação pública e não tem como dividir para cada pessoa, para cada casa, diferentemente da coleta de resíduos domiciliares. Então, essa súmula vinculante você deve ler junto com a súmula vinculante 19 e lembrar que não cabe taxa para cobrança de iluminação pública, porque você não consegue dividir esse serviço para cada pessoa, tá bom? Espero ter ajudado. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!